Como que a Itaipu Binacional está trabalhando com a nuvem? A Itaipu tem uma nuvem privada e também uma nuvem que é aberta para acesso externo. Então, a gente tem um modelo híbrido de nuvem. Já começamos um projeto em torno de cinco anos. O objetivo inicial era organizar internamente a virtualização de servidores. Depois, nós fomos evoluindo para que tivesse uma alocação de servidores e de áreas de servidores ou virtualização de servidores pelos próprios analistas de desenvolvimento. E aí veio essa questão de nuvem, bastante forte, e também a questão de necessidade de acesso remoto. Então, a gente criou um espaço que é para acesso externo, tanto de funcionários quanto de fornecedores. E hoje, a gente tem sistemas que são acessados de fora e usamos muito. Então, a questão da nuvem está sedimentada dessa forma. Como é que vocês tratam a questão da segurança da informação com o uso da nuvem? Como é que é usar a nuvem pública? Você disse que você tem uma nuvem híbrida. Como é que funciona? Como é que vocês decidiram ir à nuvem pública? Então, a questão de segurança está inserida também nas nuvens, ou na nuvem. Porque os mecanismos de compliance, de segurança, riscos e própria governança de riscos, eles também valem para sistemas que estão em nuvem. Então, no caso, na nuvem pública, que também temos alguns serviços alugados em provedores, nos nossos contratos, nas pescações, nós inserimos argumentos, não, mas exigências, requisitos de segurança. Nós fomos auditados pela SOX e essas empresas que nos atendem também têm que atender esse requisito da SOX. No caso da nossa nuvem interna e da nossa nuvem híbrida, eles também seguem os mesmos padrões de segurança que estão nos nossos data centers internos. É possível fazer TI hoje sem usar a nuvem? Sim, existem empresas, inclusive o setor elétrico, que continuam com seus sistemas em data centers internos e tudo mais. Agora, eu acredito que em um breve espaço de tempo vai ficar difícil a questão de custo-benefício, e também de propiciar acesso a novos serviços sem você ter alguma coisa em nuvem, que seja privada, que seja pública ou mista, digamos assim. A governança de TI é uma questão forte dentro da Itaipúbio Nacional. Por que vocês estão apostando na governança e qual é o papel da governança de TI no negócio da Itaipúbio? Interessante. A governança foi adotada pela área de TI da Itaipúbio Nacional. A questão de 2006 até hoje, 2017, temos 11 anos já que a gente vem trabalhando. Nós inicialmente formamos um grupo de pessoas, MBA, na Fundação Getúlio Vargas, e essas pessoas foram as peças-chave para começar a fazer a mudança. Por quê? Tínhamos o seguinte desafio. Muitas coisas para fazer, aquele sentimento de que a empresa não reconhecia aquilo que era feito, faltava priorização, o recurso financeiro sempre era curto. Então, nós detectamos a necessidade de nos organizarmos melhor. Então, a governança veio para isso, veio para organizar, veio para otimizar os nossos custos, investir naquilo que realmente precisamos, melhorar o alinhamento com o negócio, trazer inovação e ter registro de documentação de como fazer, onde fazer, quem vai fazer, plano de sucessão. Então, nós entendemos que a governança hoje é a nossa principal disciplina de funcionamento da TI. Sem a governança, nós não teríamos condições de existir mais. Qual é hoje o maior desafio da Itaipúbio Nacional em TI? O que você está trabalhando hoje, pensando daqui para frente? O desafio maior nosso de TI é realmente dar um amparo à empresa para os desafios que estão vindo por aí. Principalmente na questão de novas fontes de energia, os projetos grandes que a Itaipú está patrocinando e também desenvolvendo, inclusive com o nosso parque tecnológico. Nós estamos dando apoio ao parque, ao parque também através das startups, convênios nos dando apoio. E também uma outra questão é reinventar a empresa para os próximos anos. Nós estamos aí também com um projeto grande de modernização da usina. Estamos dando todo o apoio tecnológico de TI e Telecom. Vamos participar, já fomos convidados para essa modernização. Então, Itaipú vai ter a versão, digamos, 2.0 ou 3.0. E a TI tem como desafio estar junto nessa mudança. É a transformação digital. É a transformação digital, junto com a transformação de geração de energia que a empresa vem passando.